O que pode ser feito nesse sistema Renajude? É só para penhora de veículo? Não. Ele é muito mais do que isso, tá? O sistema Renajude, ele permite que o juiz coloque lá, insira na base de dados do Denatran, várias restrições que aí são denominadas de restrições judiciais. A primeira delas é a restrição de transferência. Então, vamos imaginar que ainda não é o caso de penhora. O seu processo ainda não chegou na fase de penhora. Mas existe o risco do executado vender o veículo. Inclusive, ele já está anunciando aí nas redes sociais que ele está vendendo lá o palio dele, quatro portas, que talvez seja o único bem que o seu cliente, o exequente, tenha a esperança de receber. Você pode, como medida de cautelar, então, pedir para que o juiz use o Renajude para anotar restrição de transferência. Impede que o executado transfira para o nome de outra pessoa. Veja, não estamos falando de penhora, estamos falando de uma medida de cautela, de proteção simplesmente, tá? Mesma coisa, o sistema Renajude, eu posso inserir lá uma restrição de licenciamento. Como você sabe, todo ano, o executado, ele precisa fazer o licenciamento do veículo. E, por exemplo, se você conseguiu penhorar um veículo, mas, na prática, esse veículo não é encontrado, você pode pedir para o juiz inserir lá uma restrição no licenciamento, que o executado não vai conseguir renovar o licenciamento. O que quer dizer? Mais cedo ou mais tarde, ele vai ser parado em uma blitz e esse veículo vai ser apreendido porque vai estar com licenciamento vencido. E, quando ele for apreendido, bingo, você, como executante, vai lá e vai pegar aquele veículo para garantir a execução. Então, primeiro, dá para inserir restrição de transferência, restrição de licenciamento e, a melhor de todas elas, restrição de circulação. E, quando ele for apreendido,